Toda a misera Toda a misera é que o povo passa Quem vai pagar? Toda essa fome que o povo passa Quem vai pagar? Por todo esse sangue derramado Nas pedras do pelo De cada homem chicoteado Nas pedras do pelo Por todo esse sangue derramado Nas pedras do pelo De cada homem chicoteado Por essa indigência que o povo vive Quem vai pagar? Por todo esse lixo que o povo divide Quem vai pagar? Por todo esse lixo derramado Nas pedras do pelo Por esse fato consumado Nas pedras do pelo Por todo esse lixo derramado Nas pedras do pelo E por esse fato consumado E por esse fato consumado Não há Agora não há tempo pra voltar atrás Não há Quando Deus vier vai eliminar O mar pela raiz Quando Deus vier vai separar O joio do trigo Quando Deus vier vai eliminar O mar pela raiz Quando Deus vier vai separar O joio do trigo E o homem de boa vontade Reinará O homem de boa vontade Governará A nação Agora não há Agora não há tempo pra voltar atrás Agora não há tempo pra voltar atrás Quando Deus vier vai eliminar o mal pela raiz Quando Deus vier vai separar o joio do trigo Quando Deus vier vai eliminar o mal pela raiz Quando Deus vier vai separar o joio do trigo E o homem de boa vontade reinará O homem de boa vontade governará a nação E o homem de boa vontade reinará o joio do trigo E o homem de boa vontade reinará o joio do trigo